Eu queria te pedir, Michael, agora para você deixar uma mensagem para esses jovens que estão acompanhando a gente. Muitos deles querem estar daqui a alguns anos onde você está agora, seja como sargento, seja como Polícia Rodoviária Federal, e muitos deles estão passando por dificuldades tão grandes ou até maiores do que as que você, do que as que eu enfrentei. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para essa galera, para o cara realmente se tocar, que ele pode alcançar o que ele quiser, que não é fácil, mas que ele pode alcançar o que ele quer. O que você disse para essa rapaziada? Às vezes a gente tem momentos na nossa vida que as coisas ficam mais difíceis, porque a pressão é grande, muita expectativa, você tem os seus sonhos, as suas ansiedades, aquelas coisas que você quer conquistar. E, cara, nem sempre você vai ter em mãos as ferramentas que você queria ter, nem sempre você vai ter o tempo que você queria ter, mas é assim, você precisa fazer o máximo. A minha mensagem para você que está se preparando para a ESA, para você que está estudando, aproveita o Tiagão, a experiência do Tiagão em concurso. Cara, estuda, se dedica, não se engane, não fique aí, tipo, só porque, cara, mete as caras, vai fundo, você consegue, acredita nisso, entendeu? A gente nunca foi melhor que ninguém, a gente nunca teve, assim, essa coisa... A gente foi de escola pública... Nasceu iluminado, né? O leque criado na rua, velho. Nasceu inteligente. O leque criado na rua, jogando bola. É, não, nunca tivemos facilidade, assim, com as coisas, mas a gente tinha uma coisa, a gente tinha garra, e a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, assim, é mais importante do que ter as ferramentas, é muito bom, mas ter a disposição é mais importante. Eu considero desse jeito, cara, porque, às vezes, você pode estar aí num lugar que você não tem tanto acesso, que você está na maior correria, que, às vezes, as pessoas não te apoiam, e você está querendo parar por causa disso. Não pare, não joga a torre severa, vai até o fim. A gente sempre fala aqui, ó, força, foco e fé. Não perca a fé, não perca a fé. Deus tem o melhor para a sua vida. Acredita que Deus vai abrir essa porta na sua vida, né? Se você é de alguma religião, cara, fixa o teu coração nisso. Fixa o teu coração nas coisas de Deus. Deus tem o melhor para você. E, mano, estudar. Não perde tempo com coisas assim, com picuinha, não. Entendeu? Rede social, tira um pouco esses excessos. Tira um pouco isso da sua vida. E, assim, tira um ano da sua vida. Cara, esse ano aqui eu vou usar para me dedicar. Eu tenho certeza que você vai alcançar o seu resultado. Eu alcancei os meus, eu venho alcançando os meus desse jeito. Eu tenho certeza que o Thiago também foi com muita luta, muita garra. Que as situações... Você pode ter tudo, cara, mas as situações são muito parecidas. Você adoece, você perde parente, você se entristece. Hoje o Covid está aí. Quem esperava o Covid há cinco anos atrás? Ninguém falava dessa budega aí, não. Entendeu? E hoje a gente está num cenário, cara, incerto. Ninguém sabe o que é essa bosta. Mas a vida vai parar, não, mano. A gente tem que continuar vivendo. A gente tem que continuar sendo otimista. Então, assim, essa é a minha mensagem, cara. Seja otimista, vai para cima. Entendeu? Encara os teus estudos com seriedade. Tem pessoas que acreditam em você. Tem gente bancando o teu sonho. Então, valoriza essas pessoas. Faz o teu nome valer, entendeu? E corre atrás, meu amigo. O resultado virá. O resultado virá. Eu tenho certeza. Eu creio aí que você, em pouco tempo, vai estar hoje nas Forças Armadas ou aqui na PRF, em qualquer lugar. Tenha determinação. Você vai chegar onde você quer. Show de bola, Maicon. Show de bola. Com essa mensagem aí do Maicon, cara, só não se motiva, só não se enche de energia positiva aí quem não quer, né? Porque não é um discurso montado que o Maicon decorou para falar para vocês. Não. É de dentro do coração, né? Que vem mesmo da tua experiência, né, Maicon? De tudo que você passou. É de dentro do coração das dificuldades que você enfrentou, né? A gente fez uma live no Dia do Soldado, né? Ontem com o Major Navrosky e com o Capitão Cacava e ele falou, né, que ele sente muito orgulho quando ele veste a farda dele, porque ele lembra de tudo que ele teve que passar para estar onde ele está hoje. E é a plantação, né, Maicon? A gente precisa colocar na cabeça desses jovens que eles têm que plantar, né? Você falou aí, tira um ano da sua vida, é a sua plantação, cara. Se você quer colher, seja o que for na sua vida, você tem que plantar, porque está escrito, está na Bíblia, tudo que você plantar, com certeza você vai colher. A gente precisa colocar na cabeça desses jovens, né?